Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Conte-me tudo! Hoje eu trouxe essa macarronada deliciosa, com queijo e de sobremesa. Eu vou comer tangerina. É conhecida aí na cidade de vocês como tangerina ou mexerica. Aqui é conhecido como tangerina. Pois é, vamos comer que eu estou com fome. Antes, eu vou tomar um pouco de água. Vamos para esse prato delicioso. Esse macarrão. Muito bom! Tem pedacinhos de queijo quadradinho, cortado. Então, eu vou colocar um pouco de água. Olha essa flor. Tá vendo? Eu fiz essa flor de tomate. Vou comer lá. Vou aproveitar com o meu efeito. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Se inscreva na canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui tem milho verde, queijo, coalho, que é bem regional aqui do Nordeste, tem tomate, tem cebola, coentro, também tem azeitonas, maionese, muito bom, muito bom. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gosto muito dessa salada. Vamos lá. 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 esse macarão esse macarão se ia aqui e eu vou gostar esse macarão asabora queira 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 não queira Acontece, acontece a regrinha dos três segundos, conhecem a regrinha, caiu no chão, você tem até três segundos pra pegar aqui, não pega bactéria. Tchau, tchau. Eu gosto de comer Tossei Muita comida é pra uma pessoa só. Hoje eu tava com fome. Muita fome. Isso. Muita fome. Ok. Vamos lá. Ok. 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 Eu mastiguei o caroço. O caroço é amargo por isso que eu tô fazendo essa careta. Vamos lá. Vamos lá. Chega. Tô cheia. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita e se inscreva aí no canal. Clique em gostei. Beijos.